E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Paramos, meus amigos, nesse capítulo muito interessante, muito denso, né? Que vem falando, esse capítulo 11, sobre definições. Então, a senhora Nogueira, naquele momento, olha o que os Espíritos fizeram. Pegaram o seu sentimento maternal, para ela intervir em auxílio à própria filha, a Marina. Observa só, a Marina, com o Gilberto, foi pega no flagrante, numa cena amorosa, vista pelo Nemésio. Ela entrou numa descompensação emocional, né? Que foi, levou até o sanatório. Já a nossa senhora Nogueira, dona Márcia, ela foi pega, ela pensou assim, como é que eu vou sair dessa, né? Porque ela viu que a situação era difícil, mas ela, para não perder, ela tinha, assim, o jogo das conveniências. E o próprio André Luiz tinha falado para a Moreira, para ajudar a resolver aquela questão. Então, o que ela fez, né? Ela tentou interceder em favor da filha. Eles mobilizaram a sua vivência maternal para ela fazer isso, e ela fez. Ela chegou, ela conversou, né? Ela falou que já era, já gostava do pai do Nemésio há muito tempo, mas que estava esperando a conquista, a desencarnação da Beatriz. E ela foi trabalhando, mesmo numa mentira, mas numa forma em que ela descomprometeu um tanto o Nemésio, e descomprometeu um outro tanto a filha, não é? Para as situações estarem mais favoráveis. Então, a gente vê, gente, que qualquer um de nós pode ser um instrumento. Um instrumento para alguma coisa boa, não é? E que existe sempre, como você falou, Berenice, ainda há pouco, gente disposta a ajudar. E aí, ele fala aqui, né? A senhora Nogueira finalizara, sinceramente comovida, e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade no coração juvenil. Olhos chamejantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito, com a aversão caridosa de que necessitava para reconstituir o caminho. Em lágrimas de alegria, beijou-lhe as mãos e agradeceu-lhes em palavras quentes de carinho filial. Entendi assim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido a sugestões de despeito a fim de separá-lo da escolhida. Procuraria Marina. Prometi esquecer o passado, de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, dona Márcia, lhe patentear a nobreza de sentimentos, torturada a qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela, especiária no coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e faria as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, lhe invidaria a todos os esforços para que o pai, dona Márcia, se consorciasse num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Da entrevista ao telefone. E do telefone, a novo encontro de Marina foi para Gilberto, questão de minutos. Porque ele gostava dela, né? Perante os jovens reunidos, Nogueira elevou-se, alegrando-se em prece de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio na noite do dia seguinte compartilhar-nos as orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados, que demandavam com a cabana a busca do convívio de Salomão, o benfeitor rumou para Lapa e nossa companhia. Dona Márcia, recostada no divã, fumava, pensando, na expectativa da chegada de Nemézio para jantarem na Cinelândia com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas e beijou-lhe a fronte, mostrando lágrimas. Não dispunhamos da estatura espiritual para sondar-lhes os pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou elevado, como quem lhe agradecia a inesperada abnegação e murmurou ao despedir-se. Louvado seja Deus! Do dia imediato em diante, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Nemézio intrigado, Gilberto arrediu. E, decorrida algumas semanas, ao interar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventudes residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par, semanas e semanas, trazendo na volta expressivo programa de serviço e de estudo que Gilberto, convidado pelo pai a entendimento, recusou cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando o diálogo em ambiente fechado, consignamos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigia ao pai, implorando-lhe auxílio, tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no rio. Rogava desculpas se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se reaproximaram. Desde cedo, acostumaram-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária, aguardava-lhe por isso a proteção. Nemez ouvia tudo isso ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho, significava para ele derrocada moral insuportável. Nunca amara tanto quanto naquela hora em que se desvaiam todas as esperanças. Entrevia-se calcado, vencido. Há pouco e pouco, se desinteressara de Márcia, contanto a conservasse. Marina significava animocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Justamente quando pensava desígnio de recuperar o carinho, adiantava-se o filho frustrando os projetos. Que coisa triste, não é, Berenice? E a gente está vendo que por trás disso tudo, os espíritos auxiliados, os guias auxilianos, lembrando, gente, que Félix, ele é o mentor, assim, responsável pelo planejamento reencarnatório desse grupo todo, dessas duas famílias. E a gente vê que até a própria frustração da Marina, a frustração do Gilberto, do Nemésio com o filho, essas frustrações, elas são medicamentosas, digamos assim. Elas são o remédio, sabe? Porque se a Márcia realizar os sonhos dela e se o Nemésio realizasse os sonhos dele, a gente ia degringolar o planejamento reencarnatório. E às vezes nós desejamos ter alguém, às vezes nós oramos fazendo promessa, fazemos novena, vamos em cartomante, acontece de tudo. Às vezes a gente quer alguém e a gente faz de tudo para conseguir aquele alguém. E às vezes a vida frustra. Ah, então eu vou lembrar de Maria Dolores de novo, tá? Na poesia, agradeço o Senhor, essa poesia está passando pela gente hoje. Ela fala assim, muitas vezes rogo-lhe afeto sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me ensine a buscar-te. E a gente ainda há pouco até conversava isso, que tem momentos que a gente necessita de solidão para quê? Para revazer as próprias ideias, o próprio caminho, né? E às vezes numa encarnação o espírito tem momentos de solidão para ele se ele ganhar o prumo. Não quer dizer que ele seja solitário, porque a vida ele não tem a companhia afetiva para o que ele quer que é comunhão sexual, mas ele tem amigos, né? Se ele souber agar o afeto dele, ele vai estar bem, não é? Exatamente, mesmo porque muitos trazemos aí a solidão afetiva como a cura espiritual. Isso. Porque muitas das vezes nós malbaratamos tantos relacionamentos e às vezes se faz necessário virmos nessa solidão afetiva, propriamente dita, de parceria amorosa, até para a gente valorizar quando chegar a última hora. e aí ele vai continuando, né? Quando ele fala que ela não vai casar, né? O Gilberto, quando acabou de falar do plano de casamento e tudo, o Neymar deu um golpe na mesa, um soco na mesa com uma régua pesada, um soco na mesa, um golpe com uma régua pesada e com muita raiva, né? Ele falou assim, nunca, você nunca se casará com essa. e aí multiplicou o pejorativo de desaforo que o moço aguentou, estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, retorquindo aos apelos e intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumira consigo próprio. O pai, possesso, entregou-se às fias de fato desmurrando-lhe o rosto. Gilberto rodou nos calcaiares e tombou no chão para erguer-se e cair de novo sob bancadaria grossa, até que Nemézio, semelhando ser a solta, infligiu-lhe temendo chute gritando, rua miserável, rua, rua, suma daqui, não me apareça mais. Você veja, né? Uma pessoa dessa, ela está completamente numa situação de risco. Ou seja, ela está completamente fora do prumo, do raciocínio. E é isso tanto que os Espíritos nos pedem, né? O raciocínio, o bom senso, a fé raciocinada, que a gente aprenda aqui nesse caso as consequências das nossas escolhas. porque do jeito que está acontecendo isso aqui com ele, hoje em dia está acontecendo muito disso, muito. Exato. Mães com as filhas, as mães se relacionando com o ex-namorado de filha, as coisas estão mudadas e quantas pessoas estão se destrambelhando por conta das questões sexuais. que a gente não faça o nosso julgamento, mas que a gente sempre recorra nos momentos de prece. E quem passa, quem está nos acompanhando e passa por esse conflito íntimo, né? É uma dor muito grande, é muito pesado, né? É todo mundo muito atordoado. Exatamente. Isso aqui é a verdadeira agonia, sabe? Para a gente também entender a dor que é, porque isso aqui é o vício. Exato. O que ele está acontecendo aqui com o pai é a crise de abstinência. Exato. Sabe? Que é o alcoólatra, é a pessoa que usa drogas, que na hora que sente e falta, na hora da crise da abstinência, ela não consegue raciocinar. Ela enlouquece. Exatamente. Qualquer coisa, né? Exatamente. E aí, olha o que ele fez para o filho, né? Aí, olha a visão do plano espiritual para Gilberto. Acompanhamos o menino atônito que alcançou a via pública tentando estancar com um lenço um filete de sangue a escorrerem nos cantos da boca. Daí, a 40 minutos, um ônibus despejavam no Flamengo. Os Nogueira terminavam o almoço e, antes de ir para o banco, Cláudio recolheu junto da filha o relatório doloroso. O trio machucado entendia perfeitamente a gravidade da situação. Nogueira, porém, ofereceu-se para ajudar. Se comprometeu em obter para Gilberto um emprego no estabelecimento bancário em que trabalhava, considerava-o dirigente por amigo, rogaria a ele os bons ofícios, que o rapaz esquecesse os agravos e aceitasse em Nemésio o enfermo da alma. Gilberto relembrou o segredo de Dona Márcia quando doeu-se do Cláudio e entrou em lágrimas. Aquele homem, muito mais ofendido que ele mesmo pelo pai prepotente, aquele homem, espoliado no coração, impetrava benevolência para o seu próprio verdugo. Marina, que amadurecera o entendimento da vida, solicitava também a concórdia e ao esquecimento. E tanto se adestrava em renovação que após o curativo nos lados de Gilberto, sugeriu ao pai fosse o rapaz conduzido sem demora ao gerente. Não se devia perder a oportunidade. Nada de lamentar sobre o inovitável. Ensaiou o abontamento de bom humor. Emprestou comicidade ao drama que lhes cabia viver, endereçando o pensamento ao futuro. E inventou notas alegres para a dificuldade qual se dependurasse guelandas numa sala encrespada de espinhos, conseguindo que Torres, filho, chorando e rindo, trincasse alguns pastéis antes de sair. Você veja também como essa moça tão rapidamente ela conseguiu o amadurecimento. Mostrando, gente, que a resposta do livro dos espíritos que basta um esforço insignificante para mudarmos o rumo da nossa vida. O que nos falta é a vontade. Então, nós vimos aqui o Cláudio numa mudança radical da vida e a própria Marina que até então todos nós estava com raiva dela, sabe? Mas como ela auxiliada por... Ela só estava faltando, na verdade, um auxílio, um empurrãozinho, coisa que ela não teve na educação materna, mas por conta do Cláudio caindo em si, se propôs também ter esse olhar misericordioso, sem julgar a filha, mas sim de ajudar. vejam que duas pessoas completamente perturbadas com visões materialistas e vivendo apenas por conta das sensações animalizadas, a sensação do sexo animalizado, o sexo pelo sexo, os dois conseguem realmente mudar a conduta, mudando a visão da vida. E agora se tornando o quê? Agentes para promover a melhora agora do Gilberto. Percebe como nós temos jeito e depende de cada um de nós. E como os Espíritos dizem, o esforço é insignificante. Exatamente. Porque basta querer. Não é aquele... Mudar o ponto de vista, não virar o santo. É um esforço, mas você tem que fazer uma dieta e perder 10 quilos. Exato. Olha, é um esforço, mas você tem que andar a pé até o Cristo Redentor. Nada disso. Não. É apenas a vontade. eu quero mudar e muda. Você não precisa ir a nenhum lugar, não depende de nada exterior, não depende de nada, apenas da sua condição mental. Sua vontade, né? E aí o diretor então de Nogueira, do quadro Nogueira, lá do banco, acolheu o candidato com simpatia. No entanto, não relacionava a mês para colocá-lo em regime de urgência. Aguardasse o mês. Não se admitiam aspirantes ao serviço sem prova de habilitação, previamente ordenada, mas prometia entender-se com os chefes. Acreditava na possibilidade de aproveitar o concurso em caráter atender a interinidade. Gilberto agradeceu. A sós com o protetor referiu-se com humildade ao problema de moradia. Afinal, sabia-se expulso da casa pontapés. Cláudio tranquilizou-lhe. Certo, não calhava por enquanto a presença dele no lar de Flamengo, embora julgasse a medida irrepreensível. competia-lhes, porém, imunizar Nemésio contra qualquer novo ataque de fúria. Conhecia a pensão de estudantes corretos e pediu-lhe para que não lhe recusasse as garantias. Veja que o Cláudio também está pensando no pai. Exatamente. A mudança dele, porque às vezes a gente quer mudar, mas com a mesma visão egoísta. Isso. Ele não. Ele mudou com essa visão ampla. essa caridade dele, mas de forma ampla. Às vezes a gente quer mudar, mas olha só, só os meus. Exatamente. É escrito, né? E aí, entre moços respeitáveis, esperaria a convocação. Depois resgataria os pequenos débitos que viessem a contrair, que não se vexassem. Acariciou a cabeça do jovem e salientou que se achavam na condição de pai e filho e que, em razão disso, o dinheiro entre ambos deveria ser gasto em condomínio. O rapaz, não obstante constrangido, aqueceu. Daí algumas horas, ciente de que o pai se ocupava em serviço, contratou o caminhão e colheu na residência da residência os pertences que julgou indispensáveis, sossegando a dedicada governante com a informação de que se ausentava para trabalhar durante algum tempo. Trabalhar durante algum tempo, né? com o pai de Marina, a fim de tentar a sorte. O comunicado surtiu efeitos imediatos. Dispensando a possível assistência ao ânimo inquieto de Nogueira, vimos no dia seguinte, quando Nemez entrou no banco, às duas da tarde, a esbaforir-se. Enraivado, no centro de vasto grupo de espíritos e garofeiros, solicitou a presença de Nogueira e recinto particular. Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio, mas, pressentindo que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo, rente ao público. O visitante começou dizendo que lhe exigia a conta do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciá-lo. Cláudio mobilizou todas as reservas de humildade e ogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abrir mão do livre-arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele que... o gênio de neves todavia interceptou a palavra e rugiu cálice besta João Ninguém Paz Falhão Tome lá seu espírita de meia tigela O punho do negociante batia no rosto de Cláudio arremessando-lhe pescoções violentos enquanto a vítima procurava devender-se em vão escondendo a cabeça entre as mãos Veja aqui o pai né que até então era um homem de classe era um homem que tem uma empresa né um galanteador não tendo seus caprichos atendidos ele se tornou realmente um animal irracional compatível quando ele muito mais velho se envolve com a mocinha embora ele tivesse o verniz da educação mas por dentro a visão dele o sentimento dele ainda é bastante primitivo é bem primitivo né e aí ele fala que a agressão fura rápida antes que os circunstantes se refizessem do choque o bancário jazia né deitava no pavimento e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmorador asselvajado lhe pisasse o corpo em decúpto contido a força berrava insultos assessorado por espíritos infelizes então o que a gente vê que seja lá o que esteja fazendo sempre somos assessorados né o Cláudio quando ele vai conversar com a filha quando ele vai querer resgatar o Gilberto o garoto quando ele vai conversar com a Márcia e ele quer que a conversa seja produtiva quando ele agora vai conversar com o o Nemésio ele é assessorado né por espíritos que tenham que estejam naquela vibração da vontade íntima dele então as testemunhas que o Paulo falou né se é rodado pelo mundo testemunha quem visse assim veria um homem doido né um velho doido que entrou e ali bateu tá louco mas olha a volta dele né potencializando aquela atitude tão assim triste e feliz né muito triste exatamente isso mostrando que seja lá o que nós estivermos fazendo nós sempre teremos companhias espirituais e eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão no dia de hoje quais foram os temas das nossas conversas é quando nós procuramos alguém hoje pra conversar para discutir para organizar seja lá o que foi quais foram as nossas intenções que muitas as vezes né é os embates da vida se fazem necessários mas quando a gente vai pro embate realmente com a intenção de promover a melhoria de promover a união de promover as vezes até uma discussão onde onde se encontre uma saída é uma coisa mas quando nós vamos por uma discussão apenas para ferir o outro que isso é uma coisa muito comum no nosso nível de vibração né nós vamos conversar mas muito mais com os objetivos de ferir do que com os objetivos de resolver porque quando a gente quer resolver alguma coisa é como o Cláudio está aqui ele vai com já na condição de humildade de escutar de dirigir diferentemente do Nemesio que vai apenas para impor a sua condição os seus valores né pensemos então nisso no dia de hoje né muita paz muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro